Naturalmente o povo pedia dupla nessa época. Não, e todo mundo tinha que ir pra São Paulo. Tinha aquela ilusão. Mas você foi com o empresário pra São Paulo? Fui, fui pra lá. Com o empresário. É, minha mãe não liberava eu de jeito nenhum fácil. Mas eu fui. Cheguei lá, passei o pão que já amassou, cara. É, o cara deixava sem... Eu não conhecia nada em São Paulo. Às vezes ele vinha embora, que não me avisava. Caraca, eu sei mais você. Não tinha celular, não tinha aplicativo. É, pô, 18 anos. Mano, e do interior. Você chega em São Paulo, você tá perdido de verdade. Eu morrendo de medo de sair na rua. Cara, foi... Tenebroso. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei... Na primeira ida, né? Eu fiquei... De 91... É, de 91 a 94. Ó, velho, é muito tempo, cara. Eu fiquei lá tocando na noite. Tocava com o Juliano. Aí, infelizmente, em 94, minha mãe faleceu. Eu tava lá. Nossa. Eu custei chegar aqui, cara. Quem me ajudou... Quem me ajudou... Isso é uma... Eu tenho uma gratidão muito grande. Foi o Mato Grosso. Porque... Você chegou a cantar com o Mato Grosso já, né? É, eu fui backing dele. E aí, o Mato Grosso... Eu não tinha condição de vir. Ele te buscou. Não, aí ele pegou e emprestou o carro. Não. E eu não tinha, cara. Não tinha condição. A gente não tinha condição de fazer o velor da minha mãe. Não, não tinha condição. A turma ia reunir aqui. Né? A família e tal. Aí, o Mato Grosso pegou uma folha de cheque e assinou ela em branco. Vai lá e faz a despesa. No? Do velor da sua mãe. É uma gratidão muito grande com o Mato Grosso. Que isso. Tchau.